Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, carne escura com batatas. Na primeira parte da nossa receita, nós vamos usar duas cebolas grandes picadas em rodelas. Um pouquinho grossas assim. 600 gramas de carne picada. Qualquer tipo de carne que vocês quiserem, tá gente? Vamos usar meio copo de molho shoyu. E aqui nós vamos usar um dedo de água só, para poder desmanchar o tempero em pó, que nós vamos usar na primeira etapa da nossa receita. Na segunda etapa da nossa receita, nós vamos usar 4 batatas médias cortadas em 4 partes cada uma. Vamos usar duas colheres de sopa de pimentão cortada em tiras. Duas colheres de sopa de cebola cortadas pequenas. Duas colheres de sopa de tomate picados. Aqui nós vamos usar uma pitada de pimenta do reino em pó. Uma pitada de manjerona. Uma pitada de manjericão. E uma pitada de alecrim. Então, esses são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no fundo da panela de pressão, a cebola. Vamos forrar o fundo da panela. Agora nós vamos colocar a carne por cima da cebola. Nós não temperamos a carne não, porque vamos usar esse tempero em pó. Dissolvido em um dedo de água. Então, nós jogamos assim por cima da carne. E o molho shoyu também, ele é um pouco forte. Ele também tem tempero. Agora nós vamos colocar meio copo de água. Agora nós vamos tampar a panela. E a partir do momento que começar a chiar esse pino aqui, nós vamos contar 10 minutos. Porque a carne, ela demora mais a cozinhar. Então, nós não podemos cozinhar junto com os outros ingredientes. E não vai ter problema de secar nem queimar, não. Porque a cebola solta a água. E tem um pouco também de molho shoyu e o meio copo de água que nós colocamos. Então, a partir do momento que começar a chiar, nós vamos contar 10 minutos. Vamos levar ao fogo alto. E quando começar a chiar, nós vamos abaixar o fogo. Já se passaram 10 minutos, que o pino da panela está chiando, olha. Então, nós apagamos o fogo. Nós colocamos debaixo da água para sair a pressão. A carne está mais ou menos cozida, tá? Nós demos uma pré-cozida nela. Porque ela demora mais a cozinhar do que os outros ingredientes. Agora nós vamos colocar a batata. Com casca e tudo, tá gente? Na mesma panela e no mesmo caldo que nós cozinhamos a carne. Nós colocamos a batata. Vamos colocar o pimentão. A cebola. Essa aqui é outra cebola, né? Aquela que nós cozinhamos primeiro junto com a carne, não, tá? Damos uma leve mexida assim. O tomate. E os condimentos aromáticos. Agora nessa parte aqui, nós damos uma prova na receita. Se vocês quiserem, pode colocar mais temperos, pode colocar pimenta, pode colocar qualquer outro ingrediente que vocês quiserem. Agora nós vamos deixar no fogo alto. E assim que começar a pitar esse pino, nós vamos contar mais 10 minutos. Aí abaixamos o fogo, aí estará no ponto que nós queremos. Se não estiver, nós deixamos mais 5 minutos ou 10, o tempo que for preciso para a carne ficar cozida. Porque o tempo de cozimento depende muito da carne. Já se passaram 10 minutos e esse pino aqui está chiando. Então nós apagamos o fogo. Nós sempre levantamos assim para nos certificarmos de que realmente não tem pressão mais na tampa. Olha como ficou cozida a nossa receita, gente, olha. A batata está no ponto que nós queremos, a carne também. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso prato, gente. Um aroma delicioso. A carne super macia, olha. Só de mexer assim já desmancha. A batata também muito saborosa. Tem um pouco de molho, olha que molho, olha. Delicioso. Essa receita pode ser acompanhada de um arroz, uma salada. Então essa é a nossa receita de hoje. Carne escura com batatas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.